Bom, bom dia, tarde, boa noite. Mais um vídeo no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma ficção de debate, um FD. FD é de sessão de domingo e o anime da vez é um filme, tá? Consegui ver um filme. Esse filme aqui, na verdade, é um filme mainstream. É um filme famoso, um diretor famoso, Suzume no caso, né? Suzume, com o título inteiro, fica como Suzume no Tojimari. Eu não sei o que é no Tojimari, mas sei que Suzume é a personagem protagonista. É do Shinkai, Makoto Shinkai. Makoto Shinkai me fez dois filmes anteriormente que eu achei interessantes e ao mesmo tempo complexos. O Your Name, o grande explosão dele no Japão, né? Que ele se torna um diretor renomado. Depois do Your Name teve Weathering With You. O Clima Com Você, Inglês, alguma coisa assim. Eu não lembro como é o nome japonês. Eu lembro que Weathering With You era o nome do filme em inglês. E Your Name eu esqueci o nome do índice japonês também, mas sei que em inglês fica Your Name. Desculpa, eu esqueço as coisas. Mas Suzume é Suzume mesmo, eu tô em inglês no Suzume. Suzume é um terceiro filme dessa mesma vibe do Shinkai. O Your Name tem uma pegada muito cinema de aventura, um grande blockbuster. Funciona. Eu gosto muito do roteiro do Your Name em geral, acho que ele consegue inovar em muitas coisas. Mas ele trai o movimento. O que é trair o movimento? Trair o movimento é trair o próprio Shinkai antes de Your Name. Porque Your Name não tem nada a ver, embora eu até tenha aceitado Your Name com 5cm por segundo. Como aquele outro anime que eu esqueci o nome agora, que é... Ah, alguma coisa das palavras. Vou ver aqui, tem que ver. Vou pegar o Shinkai pra ver a filografia dele, tem umas coisas que são geniais. É, dois palitos aí, pessoas, dois palitos. Vou gravar com vocês se vocês vêm comigo, né? Vamos de bando, vamos de galera. Então, Shinkai, nosso querido Shinkai. Já tiozão, desde 73 fazendo o filme. Kimenonawa, Your Name, obviamente, que é o grande explosão Shinkai. Tenkinoko, que é o Weather With You, que é o outro explosão Shinkai. 5cm por segundo. Esse filme é fone. Outro filme muito bom, Kotona Noniwa. Eu esqueci como é que fica em português, mas é The Guardian, o Jardim das Palavras. The Guardian of Words, o Jardim das Palavras. Que é ótimo também. Esses dois animes aqui, são Shinkai sendo uma pessoa artística. Kimenonawa é Shinkai sendo uma pessoa aventureira e, digamos, desbravando-se pro mundo da animação brilhante, assim. Kimenonawa é brilhante. Tá, não dá pra negar. Em animação, em cadência, em os clichês básicos do cinema pra engajar público. Ele repete isso no Tenkinoko. Tenkinoko é um filme mal feito. É um Kimenonawa mal feito. Ele é ruinzinho. Aí ele tem esse terceiro filme, que é o que a gente tá agora. Suzume. O que Suzume é? Ele corrige as falhas do Tenkinoko. E ele vai pro lado mais leve. Ele não pega a megalomania do Shinkai, embora pegue. Em fazer uma coisa gigantesca, com muita emoção. Ele é mais singelo, ele é mais humilde, ele é mais íntimo. Ele é mais introspectivo. É um filme mais introspectivo e muito mais, menos... Que nem Tenkinoko é muito barulho, luz, showbiz e não sei o que lá. Kimenonawa é um pouco disso, mas Kimenonawa é muito bom. Kimenonawa eu acho um filme legal, porque é uma coisa que desponta como algo novo, assim, no cinema japonês. Aí Tenkinoko é uma tentativa de fazer o Kimenonawa de novo. Ele fracassa miseravamente, eu acho muito fraco o filme. Comparado com o original. Ele faz esse combo de lançar Kimenonawa, lançar novel e lançar mangá. Ele faz a mesma coisa com Tenkinoko. Lança novel, lança mangá e lança... Ah, lança o filme. E a mesma coisa agora de novo. Suzume no Tojimari, a mesma coisa. Novel, mangá e filme. É uma trilogia de mercado. Shinkai tá ganhando uma grana. Ele tá fazendo isso, combando isso faz tempo. Tá aqui, Suzume no Tojimari. Mangá, não sei quantos volumes, publicado junto com a origem do filme. Junto do filme aqui. O filme é lançado em novembro. Mangá é lançado em outubro. Praticamente junto. E aí tem a novel, que é lançada, finalizada em agosto. Agosto, novembro. Agosto, outubro, novembro. Agosto, outubro, novembro. É tudo junto. E a novel e o mangá funcionam como se fosse propaganda pra ir pro cinema. Pra onde ele vai colocar o filme em novembro. Na tela. Então isso aqui funciona como propaganda. É planejado esse lançamento. Não um lançamento aleatório. É um lançamento pensado. Então o Shinkai, ele tem ali... Eu não sei quem tá por trás dele, mas... Além das editoras de novo, de mangá dele. E da... Quem fez o filme foi... Foi... Licenciado na Crunchyroll. Estúdio Comics Wave Filmes. Comics Wave. Quem fez Kimi no Naoá? Vamos ver se é o mesmo. Se ele tá engajando no mesmo estúdio ou se tá... Multifacetando. Multifacetando. Não, é o mesmo estúdio. Comics Wave Filmes. Licenciado pela Fun Animation, entre outros. Então, ele tá com um vínculo empregatício com essa empresa. Ele tá combando isso desde Kimi no Naoá. Kimi no Naoá é mais ou menos 2015. Então, ele tá há cerca de oito anos nessa vibe. Oito anos fazendo esse tipo de nova carreira Shinkai. Eu não tô falando do filme ainda, tá? Desculpa, não tô falando do filme. Mas é que isso é importante. Porque dá um contexto pra... Pra, digamos... Direcionamento que o Shinkai tá tomando. Agora, compara 5cm por segundo com o Kimi no Naoá. 5cm por segundo esmaga Kimi no Naoá. Esmaga. Não sobra nada. Entendeu? Você pega os filmes antigos dele, que nem são populares. Que ele tá aprendendo ainda. Tem vários filmes extremamente interessantes. Como Hoshi Uo Kodomo. Tem Hoshi no Koi. Tem esse aqui, que é da Kanuji no Kanuji no Neko. É fofinho, muito fofo. Esse aqui, adoro. Everything Flows. Everything Flows, né? Kanuji no Kanuji no Neko. É ótimo. Também meio que junto com o Kimi no Naoá, né? Aí você pega umas coisas antigonas dele, dos anos 2000 aqui. Tipo, o próprio Kanuji no Kanuji é uma coisa de começo de carreira dele, tá? Aí você pega umas coisas mais Anikuri, Toy Sekai, filme. Ele diria umas coisas Suntory. Comercial de TV em dois mil e pouquinho. 2003, legal. Não tem nada a ver mais com a vibe 2015 em diante, tá? 2016 em diante. Então, o Kimi no Naoá mexeu com o Shinkai. Mexeu no sentido de que ele ficou travado em ser um diretor mainstream. E aí ele não consegue mais voltar para as origens. O Kimi deixa puto com ele, mas eu fico feliz porque ele pelo menos sabe fazer uma coisa muito bem feita. Fim pra público. E Suzume é pra isso. O filme Suzume é redondo, tá? Ele acertou a mão aqui. Ele não errou a mão que nem ele errou aí no Weather With You, né? Weather With You não foi um filme muito bom, tá? Eu tenho bastante pé atrás com o Weathering With You. Acho um filme forçadaço. Não li o mangá, não sei a novel, mas é um filme forçadaço. 2019, tá? Quatro anos depois de Kimi no Naoá. Aí, mais quatro anos, Suzume chega. Mais ou menos três anos, quatro anos, Suzume chega. O que é Suzume? Suzume é uma coisa muito mais intimista. Uma coisa muito mais interessante. É o Souto e a Suzume. Ele pega uma coisa interessantíssima que é da... Não lembro de que o estúdio tem animação. Acho que é fone animating ou alguma coisa assim. Que é a cadeira animada. Que tem um curta da cadeira animada. Que é um curta de introdução ali. É uma coisa de... De experimental e tal. Usa um alvear muito interessante da cadeira animada que se move com a menininha pequenininha. Para esse estúdio Ghibli. Tá? Isso é muito Ghibliano. Ele pega isso roubado mesmo. Na cara de pau. Nada se cria na cinema. Tudo se copia. Literalmente. Ele copia isso. Joga no solto. Para dar um ar muito mais Makoto... É... Rosoda. Muito mais Rosoda. Como é que é o meu nome do Rosoda? Rosoda é o... Mamoro. Mamoro Rosoda. O Shinkai vai para um campo Rosoda da vida. Tá? Rosoda é o cara do Wolf Children. Rosoda é o cara do... Ah, é muito bom naquele anime. Do... Do coelhinho que luta lá. Esqueceu, né? Rosoda é o cara do Summer Wars. Rosoda é o cara dos filmes bastante fantásticos. Bastante público infantil. Ele vai para o campo do Rosoda. Ele invade o território do Rosoda. Tá? Mamoro Rosoda. Que é um outro diretor que é muito mais fidedigno à sua própria ambição cinematográfica. Por assim dizer. Então o Shinkai ele dá uma experimentada na fantasia. Aí ele pega a mitologia. E joga novamente. Que nem ele fez em Kiononawa. Que nem ele fez em Weather Retail. Ele joga a mitologia junto à fantasia. O filme fica mais infantil. Então esse filme do Suzume é mais infantil. É mais agradável. E funciona. Funciona. A história da Suzume. Que é uma garota colegial do interior. Bem interior mesmo. Que encontra o Souta. Que é um guardião de portal. E também é um cara ali. Além de ser um guardião de portal. De uma família tradicional de guardiões de portais. E tem a missão de trancar portas. Que trazem energias. Negativas. Que causam impacto na natureza. Junto ao mundo real. E essas portas. São portas que trazem essa energia. Essa energia vem do limbo. E esse limbo. É mais ou menos como se fosse a eternidade das almas. É como se fosse o portal. Entre o mundo dos mortos. E a reencarnação. É um portal de eternidade estática. Onde a energia estática. Que é o mundo dos mortos. Quando aberta no portal. E vindo para o mundo dos vivos. Causa desastres naturais. Principalmente terremoto ou maremoto. Ou talvez algum tipo de... Minha gata está brincando. Algum tipo de... Efeito sísmico. De vulcão. Placa tectônica. Algumas coisas assim. Em tese é isso. Então solta o guardião dos portais. Guardião das portas. E trancador das portas. Que ele tem a chave. Ele acontece só no Japão. Isso não é mundano. Isso é uma das características básicas. Da... Eurocentrismo. Nipponcentrismo. Nipponcentrismo é quando Sailor Moon. Por exemplo. Sailor Moon só acontece no Japão. E salva o mundo. Nipponcentrismo novamente é Suzumi. Onde o mundo é o Japão. Nipponcentrismo é todos aqueles animes. Onde o Japão é o centro do mundo. É quase todos eles. Onde no Japão acontece o apocalipse. E é o Japão onde as coisas acontecem. Para salvar o apocalipse. Ou diminuir o apocalipse. De vez em quando tem o Japão como um território. É geográfico. De vez em quando é um planeta fictício. Que é o Japão. No caso de Suzumi. Novamente o Japão. Só tem dois buracos ali. Pelo menos que eu entendi. De... De... Ele é um buraco. Tipo. Ele vai mexendo de acordo com os séculos. Né? De onde você coloca os selos dos guardiões. E são dois guardiões. Que é o Daijin. E o Sadaijin. São dois guardiões. O Dajin e o Sadaijin. São guardiões yokais. Ou entidades espirituais. Que funcionam como chaves de regulação da energia. Do mundo vivo. Para o mundo do limbo. Eles ficam ali. Meio que mediano a transição da energia. E se um deles não mediar mais a transição da energia. Os portais. Começam a abrir. De maneira aleatória. E... Interferir na realidade humana. Só que deve até pegar. Tem um ciclo. Parece o ciclo magnético do planeta. Né? O ciclo magnético do planeta. Ele vai mudando. Os polos vão mudando. O polo norte inverto. Com o polo sul. De um tempos em tempos. A mesma coisa acontece. Com a pegada do Dajin. E o Sai Dajin. Os polos espirituais das linhas. As quais tem os portais de conexão com o mundo do limbo. Eles vão variando. E aí os grandes mestres da chaves. Da família do Souta. Vão fechando os portais. E organizando ali os selos. Tá? E aí tem esse ponto. Que está numa hora de transitar o selo. É um dos períodos de transitar o selo. Só que a transição de selo. É uma transição. Onde o Dajin. Depois de liberto. Sem querer pela Suzumi. Ele assume um papel de... Joker. O que é um Joker? Lembra do Loki do... Do... Do Thor. Né? Da... Do Jin ali. O Loki. O Thor. Né? Os nórdicos. Né? Esqueci o nome da franquia do... De Valhalla. Enfim. Você não está entendendo o que eu estou falando. É do Loki. O Loki é famoso. O Loki é um Joker. O que é um Joker? É alguém que faz o entretenimento de si mesmo. Através de charadas. De macetes. De piadas internas. De manipulações. De busca de poder ou não. O Dajin. Ele é um Joker. Por que ele é um Joker? Porque ele não é um ser humano. Ele é uma entidade. Yokai espiritual. Indiferente aos humanos. Indiferente ao mundo. Ele é de outro patamar de iluminação. Tá? E ele brinca com o Suzume. Ele só quer brincar. Não é por maldade. Ele só quer brincar. Ele é só um Yokai pentelho. Tá? E quando ele brinca com o Suzume. E por tabela. Ele brinca também com o Souta. Ele faz o que com o Souta? Transforma o Souta. Em uma cadeira. Por que? Não me explica. Por que ninguém explica isso. Por que um Dajin tem poderes psíquicos. De transformar humanos em cadeiras. Ou prender humanos numa cadeira. Ele faz uma prisão. Não transforma. Ele prende o Souta dentro de um objeto. E o objeto é a cadeira. E a cadeira pertence a Suzume. E aí tem a história da Suzume. Que a mãe dela fez a cadeira pra ela. Quando ela era criança. A mãe dela era uma mãe gente boa pra caramba. E brincando ali de marcenaria. Fez a cadeira. Pintou a cadeira. Não sei o que lá. Não sei o que lá. A mãe dela por sua vez. Fica doente. Ou alguma coisa do gênero. E morre. E ela vai morar com a tia. E aí tem todo o arco da Suzume. De morar com a tia. De meio que fugir de casa. Entre aspas. Porque tá na fase rebelde. Entre aspas. E daí tem a tia dela. Que vai atrás dela. Que é a Tamaki. A Tamaki é um personagem que fica legal no fim do filme. Tá? Ela é interessante. Por sua vez. Se não me engano é a Tamaki. Tá? Porque pode ser. Ou é a Tzubami. É a Tzubami a mãe dela. Tzubami a mãe dela. A Tamaki se não me engano é a tia mesmo. Aí tem outros personagens. Que tem a jornada. A jornada. É a jornada de aventura do herói. Onde a Suzume. Junto ao Souta. Vai atrás do Daijin. Que está abrindo portas. E abrindo portais do caos. Eles vão lá e fecham as portas. Os Daijin abrem. Eles fecham a porta. Daijin abrem. Eles fecham a porta. É bem simples o plot do negócio. É bem ABC. Entendeu? É muito seguro. É jogar no seguro. Aí tem a animação bonita. A trilha sonora pertinente. O roteiro funcional é redondo. Com vários pontos de virada ali. De tensão. De World Bearden construído de maneira mais humilde. Tá? Tem umas cenas muito bonitas. Tem um mundo ali. Que é o mundo paralelo. Que é o mundo mágico. Mítico. Que é o mundo dos mortos. Que tem a conexão da própria protagonista. Que vai procurar a mãe. Quando ela era criança. Ela entra numa porta. E não pode entrar. Porque é o mundo da estagnação. Depois ela. Pensa que encontra a mãe. Mas na verdade. Ela não encontrou a mãe. Aí mostra no filme. Quem ela encontrou de verdade. No fim do filme. Dá pra saber só no fim do filme. Porque a mãe. Ela já tinha transitado. Do limbo. Para outro plano. Aí tem o macete. De amarrar as pontas. Do começo. No fim do filme. Lá no fim do filme. Que é interessante. Não vou falar que é spoiler. Deixa pra vocês descobrirem. Que não viu ainda. E aí. Tem o Souta. Que é o guardião da chave. Que fica impotente. Depois de ficar preso. E aí. Quem recebe a função. De ser o dono da chave. Portador da chave. Temporariamente. É. A protagonista. A Suzumi. A Suzumi. Vai ter que ser a guardia. E fechar os portais. Para que a energia do limbo. Não cause desastres ambientais. E destrua o mundo. Ou o Japão. Talvez. Né. E aí. Fica um pouco embaralhado isso. Tá. É. É um roteiro que não chega a ser furado. Mas ele é forçado. Tá. Ele é forçado. Tem elementos extremamente interessantes. Como ele é mais humilde. Como ele é mais pacato. Como ele é bem humorado. Como além de ser bem humorado. Ele é fantástico. Como além de ser fantástico. Ele tem uma mitologia. E tem personagens carismáticos. Que assim. A Suzumi é bem carismática. E o Souta funciona. E o Daijin. Como o grande Joker. Que fica fazendo caos. Literalmente plantando caos. Pra tanto a Suzumi. Quanto o Souta. Resolverem o caos. E a jornada da Suzumi. Encontrando várias pessoas carismáticas no caminho. Que é a mocinha que ajuda ela ali. E das laranjas. Depois tem a mocinha do... Do bar noturno. Que ajuda ela também. Tem os filhozinhos dela. Que ela cuida dos filhozinhos. A piada do Souta. Ser um banco que fala. E um banco que se anda sozinho. Aí tem os esquemas também. De interagirem com um banquinho. E tal. E o banquinho tem uma perna a menos. O que é uma espécie de... Ninguém sabe como a perna foi perdida. Nem falando filme. Mas é uma espécie de... Pegada. Assim. Sacada. De deixar o banco um pouco... Fragilizado. É bem interessante como atualizado o banquinho também. No caso o Souta. Incorporado no banquinho. E mostra lá. Indo pela jornada. E a sessão ajudada pelas pessoas. Depois o Souta. Ele vira a chave de portal. No lugar do... Do Daijin. Do gato originário. E daí tem um arco de libertação. E de redenção. E de salvar o Shouta. Como o grande guardião. E chave do portal. Que ele estaria substituindo. Como chave de portal. A entidade espiritual originária. Que é ali o gatinho. Que eu não sei direito. Que diabos ele é. Um yokai da vida. E o Souta. Ele funciona como uma chave de portal. Temporariamente. O Daijin amaldiçoa. Ele joga a função dele. Para o Souta. E daí. Quem que dá um ergue no Daijin. É o Sadajin. O Sadajin. Que é o outro. Guia de portal. Vai contra o Joker. Contra o sem noção. O Yokai. E aí ele devolve. Se devolve para a função. Porque a função é dele. Ele se devolve para a função. E a função é. Você guarda de portal. E aí liberta. Quem liberta o Souta. Aí o Souta. Perde a maldição. Volta para o corpo humano. Solta. É um cara que está estudando para ser professor. Ele está na faculdade. Ou coisa assim. De pedagogia. Tem um amigo dele também. Que é gente boa. Que aparece um cara que tem um carro de luxo barato. Eu não lembro o nome dele agora. Vamos ver o nome dele aqui. É. É o Tomoya. Se eu não me engano. O Tomoya é gente boa. Para caralho. Tá. Mó legal. Ele é bem legal. Apesar dele ser um pouco de contraste. Assim. Tem a Shika. Que é uma menina gente boa. Tem a Miki também. Que é gente boa. Tem um monte de gente legal aqui. Tá. Personagens mais secundários. Mas o Tomoya. Ele é bem legal. Porque ele dá carona para Tamaki. Para Suzumi. No decorrer do anime. Porque eles estavam tentando resgatar. O Solta. Eles tem que achar. Onde está o portal. Que o Solta está. Sendo o guardião. E tal. E tem esses macetes também. Enfim. Tá longo já esse review. Né. Tá. Tá no média. Eu. Alguns detalhes eu esqueci. Foi mal. É. Eu vi o filme mais algum tempo já. Então eu esqueci alguns detalhes importantes. Mas de todo modo. Em macro. Sistema macro. Sistema mais ou menos fechado. Sistema mais ou menos oferecido. Como plot. É mais ou menos isso. Tá. E a Suzumi é bem legal. Lá. O arco da heroína. Ela encontra. Esse aqui é o avô do Solta. Que é um ex-guardião. Que tá à beira da morte também. Tá velho pra caramba e tal. Tá. Tá bem zoado. Coitado. E ele dá algumas dicas também. Pra como ela. É. Interagir com. Dicas entre aspas. Ele é um cara bem rancoroso. Bem ranzinza. Mas por também. Ela acaba dando umas dicas. De como ela interagir ali. E salvar. O Solta. Aí tem o cara que é amigo do Solta. A tia dela também encontra ela. Que ela fugiu de casa. Lembra? E a tia dela vai atrás dela. E essa cena da tia com esse amigo do Solta. E ela. Nesse carro bacana aqui. Que ele pagou barato. Mas é um carro bacana. É. Indo em direção ao local certo. É uma jornada secundária. A primeira parte do filme é a jornada dela com o Solta. A segunda parte é a jornada dela em busca da salvação do Solta. E aí tem o Dajin e o Sadajin. Que são os elementais. Que são. Vão de carona com elas. E tem a tia dela. Jogando na cara dela. Todo trauma que ela tem. Que a tia dela tem uns 45. 40 e alguns anos. E ela teve que largar a juventude. Para cuidar da sobrinha. Porque a irmã dela morreu. Então tem tudo um esquema também. De reconciliação com a tia. Aí que está o Sadajin e o Dajin. O Sadajin é o pé no chão. E o... A minha gata está mexendo com o gelo da geladeira. Que está descongelando. Aí o Sadajin é tipo o sério. E o Dajin é o caos. Mas depois tudo dá certo. E libertam o Solta. A tia dela meio que faz as pazes com ela. O amigo do Solta é gente boa. O Solta depois volta para conversar com ela. Aqui tem um ponto do diário dela. Tem a ver com a mãe dela. Que eu não lembro especificamente. O Dajin é uma entidade do caos. Entidade Joker. Mas ao mesmo tempo. Ele também tem uma pegada de querer ser aceito. Ele gosta da Suzume. Porque a Suzume é amiga dele. Ele quer brincar com ela. E ao mesmo tempo ele gosta de ser aceito por ela. Caso ela não aceite ele. Ele fica triste. Muito triste. Ele tem a batalha deles contra a entidade. Que é o verme da energia do limbo. Para prender e fazer o esquema de trazer de volta o Solta. E prender a entidade do limbo. Novamente no seu local adequado. Como se fosse o ciclo magnético adequado do planeta. Purificando tudo o que daria errado ou daria certo. Até aqui é o finzinho. Onde a Suzume encontra com a pessoa que deu uma ajuda para ela. Enquanto ela estava em luto pela mãe. Que a mãe tinha acabado de morrer. Ela estava mal para caramba pela mãe ter morrido. É muito bonita a história da Suzume. Apesar de ser uma história de aventura inicialmente. Da jornada dela sendo um guardião da chave por uns dias. Uma semana ou duas. A história dela. Que é o quase namorado da tia dela. Que gosta da tia dela. Mas não deu problema. Não deu romance entre os dois ainda. Trabalha no mesmo lugar que a tia dela. É um cara gente boa. Enfim. A Suzume. Ela tem dois arcos principais. Que é o arco de redenção com a família. Com o encontro com o luto da mãe. E o arco de paixão com o Souta. E por tabela como guardião da chave. Então são dois arcos principais. E é isso. O Shinkai acerta a mão. Muito bem. Porque ele pega a fantasia. Equilibra com a mitologia. Equilibra com a animação e o roteiro em si. Ele não é megalomaníaco. Ele tem uma honestidade. Uma vibe mais humilde. Vai mais no tranquilinho. Não é que nem Weather With You. Que é uma coisa megalomaníaca. Espalha fatosa. Não. Ele vai na segurança. Diminui a intensidade. E faz um negócio bom. Ele ainda perde a natureza ideal. Que é uma coisa 5cm por segundo. Ele não é mais romance. Agora é fantasia e mitologia. É mais filme por filme. Não é uma coisa sensacional. Nossa que filme fantástico. Não. Não é Ghibli. Não é Rosoda. Não é Morooshi. Não é Satoshi Kon. É Shinkai. Shinkai mainstream. Shinkai blockbuster. Blockbuster. Um grande filme de público massivo. É Shinkai na fórmula nova do Shinkai. Qual vai ser o próximo filme dele? A mesma coisa. Vai mudar o protagonista. Vai mudar o enredo. Vai ser literalmente. Mitologia. Aventura. Romance. Só. É isso. Não tem nada de errado nesses elementos. Mas é a mesma coisa. Anime bonito. Bastante orçamento. A mesma história. De novo. Porque ele ficou preso. Girando em falso. Em torno do que você entende por o Your Name. Está girando em falso. Não sei se ele vai sair. Por enquanto não saiu. Tá. O que eu gosto tanto de Kimi Nono. Kimi Nono. É. Kimi Nono é Ernie. É. O que eu gosto tanto de 5 centímetros por segundo. E do Jardim das Palavras. The Garden of the Worlds. Que são histórias. Dignas. Reais. Com densidade e camadas em personagens. Em relações humanas profundas. Suzu-mei não tem profundidade. Tudo bem. Tem a mãe dela. Tem o relacionamento dela com o Souta. O Souta não tem profundidade. É um professor. Ok. É um guardião. Ok. O Daijin. É mitologia genérica. É. A aventura. É aventura básica. Tá. Jardim das Palavras não tem aventura. 5 centímetros por segundo não tem aventura. Não precisa de aventura. Você pode fazer um baita de um filme. Fantástico. Pé no chão. Só que. O nosso querido Shinkai não quer mais isso. Errado. Não. Suzu-mei é bom. É bom. Tá. Não vou falar que o filme é horrível. É bom. Mas. O Shinkai tem potencial para fazer outras coisas. Tá. Ele é dramático romântico. Ele não é um. Fantasia. De mão cheia. Tá. Não é fantasia de mão cheia. E o Arneime ele acertou. Não vou negar. Ele acertou ali. É bem legal. É bem inovador. O esquema dos tempos. Eu gostei muito do esquema dos tempos diferentes. Da troca de corpo. E o Arneime ele realmente tem uma pegada de novidade. Weather With You é uma tentativa forçada. E Suzu Nino Tojimari é uma humildade. Um passo para trás. Tá. Um passo para trás. Ele faz uma consolidação de aprendizado. Será que ele vai aprender mais no próximo filme? Talvez. Talvez o próximo filme ele volte para o Arneime. Com uma pegada mais humilde. Criativo. Com densidade de roteiro. Porque ele não está conseguindo fazer densidade de roteiro. Tá. E o Arneime funciona. O do Weather With You. Não funciona para mim. Eu acho forçadaço. Muito genérico. Muito feio. Muito tosco. Muito é... Hiper inflado. Suzu Nino Tojimari é ok. Mas não é extremamente interessante. É ok. Tá. Mas é agradável. É bem feito. É bonito. Tem os elementos principais. Tem os elementos principais. Mas não é o que Shinkai já foi. Tá. Então esse é o meu problema com Shinkai. Em parte esse é o meu problema também com os filmes novos do Shinkai. Desde 2016. Se eu pegar Kanojo ou Tokanojo no Neko. Aquilo ali é sublime. Tá. Aquilo ali é Shinkai. Nos seus anos 2000. Começo de carreira. Agora. Suzumi é diferente. Tá. E ele pegou bastante coisa assim de aventura de outros diretores. Ele estava se inspirando em outras obras. O que é ok também. Faz parte. Não tem problema não. Eu gostei dos elementos. Achei equilibrado. Achei um filme que não é cansativo em geral. Ele é um pouco... Ele perde um pouco o nível de direção ali. Ele ficou um pouco abaixo em alguns pontos. Levemente bamba em alguns pontos. Mas é ok. Tá. É bom. Funciona. Tá. Ele é longo pra caramba. É um filme bem longo. Tem quantas horas? Tem duas horas de filme. É um filme longo. Então ele é um filme que tem um tempo de desenvolvimento mais amplo. Né? O... Weather with You era menor. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui como é que é o timing do Weather do Kinoonawa. Só pra saber o Tenkin no Kinoonawa. Quanto tempo de filme. Então ó. 1,46. Menor. Obviamente. 1,52. Um pouco maior. E mais complicado. Aí tem duas horas. Ele aumentou ainda mais. 8 minutos a mais esse filme aqui. Então ele tá aumentando o tempo do filme. Tá? Esse filme é bom ter um pouco mais de tempo. Mas ao mesmo tempo é um pouco complicado. Porque ele ficou um pouco redundante e cansativo em alguns momentos. Mas ele é bem separadinho. As duas jornadas da Suzumi. Principal com o Souto e a secundária com a tia. E com o amigo do Souto, Tomoya. Bacana. O da Jin. Ok. Os personagens secundários que vão abraçando o Souto e a Suzumi no decorrer da junta. A jornada dela de adolescente pelo Japão. Interessante também. As pegadas de... Bom. Em geral é isso. Não vou nem falar mais nada. As pegadas. Eu ia falar pegadas de personagens secundários. Mas tirando os protagonistas principais. Os secundários principais. Mas deixa pra lá. Não vou falar de secundários. Secundários não. Porque eles são pontuais e funcionais. Não tem muito o que falar deles. Então é isso, pessoas. É um bom filme. Gostei de ver. Bem melhor que o Weather with You. Não tão bom quanto o Kimi no Nawa. No sentido mais de acertar a mão. Mas dá pra ver que o Shinkai conseguiu equilibrar um pouco melhor a fantasia e a mitologia. Com a megalomania dele de Black Buster. Que agora eu não sei como é que vai ser o próximo filme daqui. Se esse aqui saiu em 2022. 2026 a gente vai ter o próximo filme do Shinkai mais ou menos. 25, 27. 25 a 27 vai ter o próximo filme dele. Talvez com mangá e com novel também. Não sei qual vai ser o projeto. Esperamos que seja um filme que ele amadureça um pouco mais. Ele tá ficando mais velho, né? Já tá já nos seus 55 anos por aí. Talvez. 50 e tantos anos. Vamos ver se ele dá uma amadurecida em alguns outros pontos. Mas é isso, pessoas. Espero que vocês não fiquem hateando aqui. Porque eu não falei. Oh, grande obra-prima. Porque não é um Ghibli, pessoas. Não é o Satoshi Kon. Não é o Mamoru Oshi. Entendeu? Não é o Hosoda quando ele acerta a mão. O Hosoda não acerta a mão sempre. Mas quando ele acerta a mão, ele acerta de verdade. Não é um Shinkai Origins. Por assim dizer. Shinkai mais originário. Não é outros diretores aí fodásticos. Japoneses também. Que pegam umas coisas muito boas. Um Katsuhiro Tomo da vida. Entre outros aí. Mas é um bom filme. Tá? É um filme que vale a pena. Então recomendo pra vocês. Vou ter que comprar o mangá. Também é novel. Quando lançar no Brasil. Só pra colecionar mesmo. Mas é isso. Pessoas, grato pela presença. E até uma próxima aí com um filme. Que também é longa metragem. É longa metragem. E esse é mais ruim do que esse. Bem mais ruim. Eu vou falar desse. É interessante o plot. Mas ele é bem torto. Tá? Bastante torto em vários momentos. O que é o caso do Weather With You? É torto? Esse aqui do Suzumi não é torto no sentido de direção. No sentido de engajamento do roteiro. Ele é mais redondo do que o outro filme. Tá? Então ele é competente. Bastante competente. Por assim dizer. Então é isso pessoas. Até a próxima aí. E a gente se vê num outro review de filme. Tá? Valeu pela presença. E até mais. Valeu.